Meu Deus. Meu Deus. Picadril, mano. Aí, ó, picadril. Toma, picadril, mano. Toma esses olhos absurdos da picadril, mano. Tava tão bonitinho, né, velho? Tava tão bonitinho, velho. Vamos dar reverse? Vamos ver como é que fica com reverse. Nossa, que tamanho é esse, velho? Que bonitinho! Esse ficou bom. Esse, bicho. Mano, ficou bom. Bicho! De fato, ele é um bicho. É isso mesmo.